Agora a gente segue com o noticiário porque o tema são as potencialidades turísticas. O município de Campo Maior, no centro-norte do estado do Piauí, agora faz parte do mapa do turismo brasileiro. A turismóloga e presidente do Conselho Municipal de Turismo de Campo Maior, Jéssica Mello, enviou um vídeo pra gente, explicando o significado dessa conquista para o turismo local. Acompanhe. Estamos muito felizes, recebemos no último dia 12 a certificação que insere Campo Maior no mapa do turismo brasileiro. E essa certificação, pra nós que trabalhamos no trade, pra o município, pra o setor turístico, é muito importante, pois ela funciona como uma sinalização para o Ministério do Turismo, pra dizer, olha, a gente tem turismo aqui, a gente precisa de investimento, a gente precisa de políticas públicas. E estando inserido no mapa do turismo brasileiro, o Ministério do Turismo trabalha prioritariamente as políticas públicas pra esses municípios, né, através da regionalização do turismo. Então, assim, projetos a nível federal, a nível estadual, tudo, a gente só consegue Campo Maior estando inserido no mapa, né. E aí, pra isso, nós reativamos o Conselho Municipal de Turismo, que é uma das exigências que o mapa precisa, que o mapa pede, né, que o município esteja diante de outras e outras regulamentações, como o Fundo Municipal de Turismo, as leis, tem que estar todas de acordo. Então, assim, foi um trabalho demorado, um trabalho minucioso, mas estamos aí, né. E, sem falar das nossas potencialidades, que Campo Maior aí já é rico por natureza, nós temos aí turismo ecológico, turismo rural, turismo histórico, né, temos um festejo maravilhoso, que já vem aí em junho, a cidade já se organiza pra isso, né. Então, assim, Campo Maior tem tudo pra crescer ainda mais com o turismo, agora estando inserido no mapa. E uma novidade, né, é que nós fomos classificados como categoria C, então é uma categoria já bem alta, né, anteriormente Campo Maior já esteve inserido no mapa do turismo, porém na categoria D, né, então só demonstra que nós crescemos no turismo, que nós estamos aí trabalhando e desenvolvendo o turismo da forma correta, que a gente já está aí alcançando a categoria C. E isso nos permite participar de muitos mais projetos, de muitas ações, né, de acordo com cada categoria. Pois é, gente, esse mapa reúne municípios que têm vocação turística ou que são impactados pelo setor de viagens, contribuindo para o desenvolvimento do turismo local. Essa ferramenta proporciona uma série de benefícios para os municípios que fazem parte e também os municípios podem ter mais políticas públicas, receber mais recursos federais para realizar obras, por exemplo, de infraestrutura e também obter capacitação por meio da oferta de qualificação profissional para as pessoas que moram na região, que vão para a região trabalhar exatamente com turismo.